Que a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se todos muito acolhidos em todas as nossas orações. A família de Jesus se define não por laços de sangue, mas pelo amor à vontade divina. Celebremos então a presença de Deus entre nós, que acompanha nossos passos e os de nossas famílias. E o Evangelho desta terça-feira, dia 28 de janeiro, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 3, Versículo do 31 ao 35 Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então, lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos, Irmãos, somos convidados pelo Evangelho de hoje a descobrir a verdadeira família a qual nós pertencemos. A família dos filhos e filhas de Deus, que procura conhecer e pôr em prática a vontade do Pai a participar do seu projeto de construção do mundo novo, da civilização do amor, sinal do reino definitivo. E participar dessa verdadeira família não significa negar a nossa família terrena, nem os nossos relacionamentos sociais, afetivos, mas subordinar essas duas realidades à realidade maior, que é a família dos filhos e filhas de Deus. E o Evangelho de hoje, queridos, nos mostra que Jesus se encontra dentro da casa, seus parentes do lado de fora e a multidão está ao seu redor ouvindo. Estão reunidos os discípulos, discípulos em torno do Senhor, como também as multidões que são pessoas do povo, incapazes de deixar tudo e segui-lo, são os aleijados, coxos, pobres, doentes, que estão como ovelhas sem pastor. E participar da casa é participar do banquete da vida, da aproximação com o outro como espaço de diálogo e compreensão. E para poder entrar na casa, queridos, é preciso romper com o sistema de opressão que há em nossa sociedade. A casa é o lugar apropriado para desenhar a proposta que Jesus deseja anunciar e promover o sistema de relação social. E a cena, queridos, que nos é apresentada hoje no Evangelho, é uma cena muito especial. Quando disseram ao Senhor que seus parentes estavam do lado de fora, na resposta de Jesus, não há nenhum motivo para rechaçar os seus familiares. Jesus tinha se afastado deles para seguir o chamado divino e nos mostra agora que também inteiramente renunciou a eles. Não por friudade de sentimentos ou por menosprezo dos vínculos familiares, mas porque permanece completamente a Deus Pai. Jesus Cristo fez Ele mesmo aquilo que justamente pede aos seus discípulos. Em vez de sua família da terra, Jesus escolheu uma família espiritual, passando um olhar sobre os que estavam sentados ao redor dEle, dizendo-lhes, Eis, minha mãe e meus irmãos. E faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E será, queridos, que Jesus quer nos dizer que só são seus parentes os que escutam com atenção sua palavra? Claro que não, queridos. Não são só seus parentes aqueles que escutam sua palavra, senão aqueles que escutam e cumprem a vontade de Deus. Esses são seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Assim, queridos, o Evangelho nos mostra que Jesus faz uma exortação àqueles que estão ali sentados e a todos nós a entrarmos em comunhão com Ele através do cumprimento da vontade divina. Assim, queridos, fazemos a vontade de Deus quando ouvimos e vivemos Sua palavra. E procedendo dessa forma, formamos a grande família de Jesus. E que assim o Senhor sempre nos conceda a graça de estarmos sempre unidos a Ele. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, deixe o like neste vídeo. Compartilhe ele também com seus amigos, com seus familiares. Se inscreva aqui no canal para quem ainda não é inscrito. Faça parte desta grande família evangelizadora. Amém? Que o Senhor sempre te proteja e te ilumine. Um forte abraço e fique na paz de Deus.